DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ tem libido e vida Você acha que você é bom? Patrick Muniz Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malgrimas Surfando nos Mandela, tacando um pó nas malgrimas Foi só a linguada concentrada no grilo dessa notinha Só a linguada concentrada no grilo dessa notinha Quando eu tiro ela pede e bota Quando eu boto ela pede e tira É linguada, linguada é linguada na bruxidinha Só a língua da concentrada no grilo dessa novinha Quando eu tiro ela pede bota, quando eu boto ela pede e tira É língua da, língua da é língua da na pocetinha O DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O DJ tem libido e vida Você acha que você é bom? Patrick Muniz Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pó Nós moro Surfando nos Mandela, tacando o pó Línguada é línguada na bucetinha Dessa notinha É línguadinha Na bucetinha Só línguada concentrada no grilo dessa notinha Só línguada concentrada no grilo dessa notinha Quando eu tiro ela pede bota Quando eu boto ela pede tira É línguada, línguada é línguada na bucetinha Línguada é línguada, línguada é línguada na bucetinha